Faltando oito dias para a Jornada Mundial da Juventude, que deve reunir no Rio de Janeiro mais de dois milhões de pessoas, a Polícia Rodoviária Federal começou uma fiscalização nas rodovias que dão acesso ao Rio. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o repórter Paulo LaSálvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. A Jornada Mundial da Juventude vai do próximo dia 23 a 28 de julho na cidade do Rio de Janeiro e a Polícia Rodoviária Federal conta com 1.500 homens nesse trabalho de segurança no trânsito e segurança no transporte de passageiros. Quem vai dar mais detalhes sobre esse trabalho é Clóvis Sendon. Ele é chefe da Divisão de Fiscalização de Trânsito da Polícia Rodoviária Federal. Boa noite, Clóvis. Como que estão distribuídos esses 1.500 homens da Polícia Rodoviária Federal para garantir a segurança no trânsito e no transporte de passageiros na Jornada Mundial da Juventude? Boa noite. A Polícia Rodoviária Federal disponibilizou mais 1.500 homens, além do seu efetivo cotidiano, do seu efetivo rotineiro, ao longo dos quase 12 mil quilômetros de fronteiras e em alguns pontos no interior do Brasil. A parte de transporte, fiscalização de transporte de passageiros, vai ocorrer em 20 pontos, incluindo fronteiras e interiores, sendo 11 nas fronteiras com os países da América do Sul e mais 9 pontos no interior do Brasil, em locais estratégicos de circulação dessa modalidade de transporte. Quais são as principais ações de fiscalização que vão estar ligadas à segurança no trânsito e ao transporte de passageiros, já que milhões de pelegrinos virão à cidade do Rio de Janeiro para a jornada? Bom, no que tange ao transporte nacional, no trânsito nosso, a gente vai aplicar aí toda a fiscalização do Código de Trânsito Brasileiro, bem como a fiscalização do transporte de passageiros. É uma fiscalização já com base num convênio com a NTT, que visa aí verificar as condições dos veículos para transitar dentro do território nacional. Já o transporte internacional, é um acordo internacional que a gente vai estar aí fazendo a fiscalização com base nele, e esses ônibus, caso apresentem alguma irregularidade de código de trânsito ou de transporte de passageiros, deverão retornar para os seus países de origem antes mesmo de adentrar no Brasil, nas aduanas, nas fronteiras. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas informações. Tchau, tchau. Música